É isso mesmo, Kerastase na CIS falando de tecnologia. Como assim, né? O que? O que especificamente? A escova que agora ensina você a como pentear os cabelos. Na verdade é esse cara que está aqui. Então essa escova aqui se conecta a uma aplicação e aí dentro da aplicação ele vai te dar tanto dicas de como pentear e também como não danificar e se o seu cabelo está muito seco, se não está. Ou seja, ele vai ter algumas medições ali e que vai te ajudar a melhorar aí o seu penteado. Então a partir do momento que você entende esse padrão, né? Então aqui, por exemplo, na app aqui vocês conseguem dar uma olhada lá, ó. Dos tipos de cabelo e tudo mais. Ou seja, mais um produto que está começando a entrar no nosso dia a dia, né? Conectado. Porque isso já é uma coisa que toda mulher faz no seu dia a dia, né? Aquele trabalho quase que eterno, né? De duas horas às vezes em cima do cabelo e tudo mais. Que pode agora ser melhorado com essa escova.